E hoje o Cabo veio aqui no lançamento do mais novo Zenfone 6 da ASUS e o ROG Phone 2. Vem comigo que eu vou te mostrar todas as novidades. É sempre bom estar de volta aqui no meu país. O grande destaque do Zenfone 6 é a sua câmera Flip, uma solução muito inteligente da ASUS para aproveitar o máximo do sensor Sony 48 megapixels e a ultrawide de 13 megapixels. O mecanismo faz a câmera dupla girar, para que o sensor também faça selfies, que aliás faz do Zenfone 6 um dos melhores smartphones nesse sentido. E ele ainda filma em 4K a 60fps com a estabilização eletrônica. Destaque também para a nova ZenUI 6, que ficou muito mais simples, limpa e com um novo modo escuro. Durante a apresentação, o Marcel Campos ainda garantiu que o Zenfone 6 será atualizado até o Android 11. Bom, agora falando sobre o poderoso ROG Phone 2. Esse smartphone gamer da ASUS não economizou em nada. Dentre os vários destaques está seu painel AMOLED Full HD de 120 Hz, suporte a HDR10 e o Snapdragon 855 Plus. Entre os acessórios, o que mais impressiona é o Mobile Desktop Dock. Ele transforma o ROG Phone 2 em um verdadeiro PC Gamer, com todas as entradas para monitor, mouse, teclado e headset. Tem também o Twin View Dock 2, que conta com uma segunda tela e bateria extra, e o Kunai GamePad. E não menos importante, a ASUS ainda anunciou uma versão do Zenfone 6, comemorativa de 30 anos da empresa. Ele conta com as mesmas especificações do Zenfone 6, porém com um armazenamento de 512 GB e um design traseiro mais elegante e com o logo comemorativo da empresa. E aí, o que você achou desses grandes lançamentos da ASUS? Eu particularmente adorei! Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, ativa o sininho para receber as próximas notificações e eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho